O Piquenique Só perguntando, meu bem, qual foi o motivo que eu dei Pra você me tratar assim, querendo pôr no nosso amor um fim Há um ditado que existe, ninguém há de querer mudar Em toda volta de piquenique, alguém tem que chorar O Piquenique foi bom, mas a volta é que foi tão triste Trinquei com meu amor na estação No trem ela voltou a chorar Só perguntando, meu bem, qual foi o motivo que eu dei Pra você me tratar assim, querendo pôr no nosso amor um fim Há um ditado que existe, ninguém há de querer mudar Em toda volta de piquenique, alguém tem que chorar Amém 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 A CIDADE NO BRASIL